25 mil militares reforçam a segurança na fronteira brasileira com os 10 países sul-americanos. É a Operação Ágata 7 das Forças Armadas. Esta é a maior mobilização realizada pelo governo no combate aos crimes como narcotráfico, contrabando, tráfico de armas e crimes ambientais. A Operação Ágata também inclui ações sociais à população local, como atendimento médico, odontológico e hospitalar. Nas últimas seis edições, cerca de 9 mil pessoas foram vacinadas e mais de 195 mil medicamentos distribuídos. A operação conta com o apoio de agentes das polícias federais, rodoviários federais e de agências governamentais. Outras informações em www.defesa.gov.br